E aí tem pressão! Vira a rodagem aí, gente! Aí tem pressão no caçamba! Ah, os caras entram o pé no frango aqui! Tem pressão, bicho, hein? Rapaz! Olha como é que tá a punta do bicho! Cê não! Não vou conseguir formar aqui a ovelha pegando! Aí tem pressão, hein? Ah, moleque! Aí! Quem falou que não roda? Vanderlei! Foi pra rodar o bichão aí, meu filho! Ah, fica até... Emocionado de ver o bichão desse na rodagem, hein? Top demais! Vamos que vamos! Vamos! Ele tá balançando, tá na mão?